Eu achava que eu não queria ficar um pouco, bastasse uns 20 e poucos mil reais só de ginecologistas. Eu vivia em crise, eu vivia gastando muito e eu orava muito, pedindo pra Deus me mostrar a solução, me mostrar a saída que eu queria me curar. Eu tenho candidíase desde os 6 anos de idade. Hoje eu tô com 33. Passei aí alguns períodos de mais crise, eu descobri desidrose, eu tinha uma coceira absurda nos ouvidos, eu tinha muita acne. Eu tomei muito medicamento, né? Tomei mais de 6 meses de fluconazol. Minha candidíase não ia embora. Eu tive 6 episódios em 5 meses. A candida era minha principal queixa, mas eu tinha outras várias, como por exemplo, não ter energia, fungo nas unhas. Eu percebi que meu organismo não respondia mais a medicamento. Eu tenho vários problemas da síndrome fúngica. O que mais me causava preocupação era o intestino preso. Eu fiz vários exames, passei com médicos, ia pra nutricionista e não se resolvia. Eu não fiquei, assim, satisfeita com esse resultado. Mas além do intestino preso, eu também tinha aquela coceirinha no ouvido, eu tinha uns carocinhos no braço, atrás, rosácea, cabelo, caia muito, unhas fracas. E por último, no momento que eu estava gestante, que a imunidade estava baixa, eu descobri a candidíase. E quando eu descobri a candidíase, eu fiquei, assim, muito triste, muito decepcionada. Poucos dias chego aplicando o método certinho, eu já vi os sintomas. Eu não acredito. Hoje tem um ano que eu não aprendo nada. Comecei o método faz mais ou menos uns dois meses e eu já tive excelentes resultados. Com três dias ou quatro dias que eu comecei o método, eu já não senti mais caridias. Quando eu comprei o método, o método foi transformador pra mim, porque mesmo com poucas ações, né, incluindo as coisas, já foi possível ver melhora. Os meus sintomas foram diminuindo. Depois que eu consegui terminar o método, ela não apareceu, não apareceu mais. O gatilho de também, depois do sexo, vir alguma coceira ou algum corrimento também não veio. Fez uma diferença, assim, absurda. E nesse momento, tendo tudo isso, eu já lhe conhecia. Então, eu fiz o protocolo. Então, eu segui o protocolo. Arrisca, arrisca mesmo. Fiz tudo certinho. E tudo melhorou a candidíase. O meu cabelo, as minhas unhas não cresciam. Eu também as queridinhas que eu tinha desde criança. Quando eu vi sumir coceira na garganta, nunca mais se senti. A candidíase hoje, graças a Deus, tô bem. Vivi aquele terror, mas graças a Deus eu tô bem. Maravilhosamente bem. Meu cabelo melhorou, as minhas unhas melhoraram, minha pele melhorou, a desidrose. Nossa, é maravilhoso se livrar da desidrose. Eu acho que eu me senti mais aliviada me livrando da desidrose do que da candidíase. Conquistei a minha liberdade. Tô leve, não tenho mais esse tipo de preocupação. O funcionamento do meu intestino. Eu já tô conseguindo fazer exercício seis vezes por semana. Consigo acordar descansada. Tenho outro nível de energia. Melhorou muito a qualidade do meu sono. O sangue na unha também foi embora. Meu humor também é completamente diferente. A candidíase desapareceu. O intestino preso, que eu recebi um diagnóstico que não tinha jeito com alimentação, teve sim. Meu intestino hoje, ele funciona com regularidade. Minha rosácea, ela diminuiu muito. Meu cabelo, ele melhorou até o crescimento do cabelo. As unhas pararam de quebrar. Então, assim, eu vi muitos benefícios, mas o melhor de tudo foi essa clareza, né? Valeu a pena, muito a pena. Foi sensacional. Eu sou muito feliz. Eu colo até hoje os resultados.